Dia 18, 19 agora tem rodado, final de semana, e aí a final do Master será no dia 19, no domingo. O Master deu quatro equipes, por conta de idades, tudo não tem a mesma quantidade de atleta que tem no livre. Então o que nós procuramos fazer esse ano? Terminar o Master antes, sempre a gente terminava junto com o livre, terminar o Master antes e aí depois dar sequência só no livre. É importante a gente falar desse jogo que vai acontecer no domingo ali, para a população estar presente, presenciar essa final que começa aí, né, já as nossas festividades aí de final de ano aqui do nosso município. Isso, Luiz, convidar toda a população para estar indo lá, né, vai ser um grande jogo, né, duas equipes muito boas aí chegaram na final, uma é a equipe Tabajara, né, lá de Alto Araguaia, e outra é a equipe aqui de Alto Garça, Sapolândia. São duas equipes aí que jogam futebol bonito e deixa aí o convite aberto para a população estar indo lá para prestigiar essa grande final. E na categoria livre as competições seguem ainda. Isso, Luiz, na categoria livre tem muito jogo ainda, né, deu 14 equipes esse ano, assim, 14 equipes, numa cidade do nosso tamanho, num futebol de campão, é muita equipe. Então, nós aí ficamos muito felizes, né, porque isso mostra que está virando uma tradição. E assim, consequentemente, aos próximos anos, né, acredito, Luiz, esse final de semana, o outro, e aí no próximo final de semana já entra nos mata-mata. Bom, é importante a gente falar justamente isso, então, todo final de semana está tendo competição ali no estado. Isso, Luiz, todo final de semana e sábado sempre a partir das 18h30 e no domingo a partir das 15h da tarde. E aí E aí